Olá, vou tocar um forró de Toinho de Alagoas, Bicho da Cara Preta. Tenho casa de cano, tenho casa de cano, tenho casa de cano, tenho casa de cano, tenho casa de guiné, cachorro cantem bem, como puxo areita, Bicho da Cara Preta, que liga a minha mulher. Deixe a comer o foco. Bicho do mar, vem o que eu chego, o bicho do treno, bicho da cara, eu tenho cabelo vermelho. Bicho do mar, vem o que eu chego, o bicho da cara, eu tenho cabelo vermelho. Tenho casa de canto, tenho casa de canto, tenho casa de quem é Eu sou louco, ó de pé, tenho um bicho, né? Bicho do mato, menino, que bicho feio Bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho Bicho do mato, menino, que bicho feio Bicho da cara preta, tenho cabelo vermelho Tenho um casal de frio, tenho um casal de pato, tenho um casal de gato, tenho um casal de ciné Cachorro, cachembe, torno, bichareta, o bicho da calapresa que pega a minha mulher Música Música Obrigado. Obrigado.